Olá, olá, gente, tudo bem? Que jogo, hein? Queria fazer um vídeo para cada time, porque acho que foi o jogo mais marcante desse domingo, foi o Sunday Night Football. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo, certo? Vamos juntos aí, tem muito conteúdo para sair nessa semana. Mais do mesmo, num bom sentido. Russell Wilson passando a bola, não teve medo de jogar contra a secundária do New England Patriots, mais um jogo com muitos touchdowns do Russell Wilson, foram 5 passes para touchdown, o Russell Wilson agora tem 9 passes para touchdown. Como contexto, o Pat Mahomes começou o ano com 10 passes para touchdown em 2018, ano que ele chegou a 50 touchdowns. Então, o Russell Wilson está no passo para chegar a 50 touchdowns e se juntar ao Pat Mahomes, ao Peyton Manning e ao Tom Brady, quarterbacks que tiveram temporadas de 50 touchdowns. Vai acontecer? Calma. Como diria o Cristiano Ronaldo? Calma, né? Porque é o Pete Carroll, daqui a pouco o jogo terrestre vai aparecer. Mas foi muito positivo ver que Seattle não teve medo de explorar a secundária dos Patriots, que é uma das melhores da NFL. Não teve medo depois do jogo começar com uma pick-six, que não foi culpa do Russell Wilson, né? Foi a bola desviada no ar, era o Greg Olsen na jogada e o McCrory acabou retornando para a touchdown. Então, isso poderia ter mudado o fluxo das coisas, né? No primeiro tempo, o Dwayne Brown saiu e mesmo assim, machucado, mesmo assim, o jogo aéreo continuou sendo utilizado. Então, foi mais uma atuação de gala do Russell Wilson. Tem vídeo aqui no canal há uns dois anos que eu falo que o Russell Wilson é um quarterback de elite e se você ver os comentários daquele vídeo, tem muita gente que estava contestando naquela época. Para mim, Russell Wilson e Pat Mahomes, e eu não estou considerando a carreira, tá? Por favor, estou considerando apenas a produção em 2020. São os dois quarterbacks de elite da NFL, né? Ah, mas tem o Drew Brees, ah, tem o Tom Brady. Respeito demais os dois, é óbvio. São quarterbacks de elite, considerando a carreira inteira. Mas considerando só 2020, esses são os dois caras. Até porque eu acho que se você coloca muitos nomes como elite, aí meio que banaliza o negócio, né? Então, foi mais uma atuação maravilhosa do Russell Wilson e eu fico muito feliz que o hashtag LetRossCook, né? Que é o Deixa o Wilson Trabalhar, uma hashtag que a torcida do Céu Seahawks subiu durante a intertemporada para falar, meu, vamos passar a bola. Ô, Schottenheimer, você está de brincadeira, paga 35 milhões de dólares para o quarterback e ele não vai passar a bola, né? Quando o quarterback é o Russell Wilson, não é o Jared Goff que você está pagando 30 milhões e, aliás, foi muito bem no final de semana, que não tem um talento puro como o Russell Wilson. É o Russell Wilson, você tem que passar a bola com ele, né? E aos poucos a gente está vendo isso acontecer. O DK Metcalf foi muito bem e a linha ofensiva de Seattle, considerando o que a gente tem de nomes, também conseguiu segurar o Rojão melhor do que eu esperava. E para terminar esse vídeo, eu acho que a gente precisa falar da defesa de Seattle. Creio que eu tenha sido posição minoritária ao defender a troca do Jamal Adams, né? Porque foi uma troca cara, duas escolhas de primeira rodada, é um safety, então é uma posição menos valorizada na NFL hoje em dia e etc. Mas eu bati muito na tecla de que ele poderia ajudar muito a intensidade da defesa de Seattle, porque aquele negócio, né? Vestiário, cara, é um elenco junto. Se você já jogou futebol quinta-feira à noite com seus amigos, você sabe, tipo, tem que ter uma coesão, qualquer tipo de time, até o time de queimada no filme do Ben Stiller lá, tem que ter coesão. Quando chega um cara intenso e de elite na posição como o Jamal Adams, a coisa muda. E foi impressionante ver a intensidade da defesa do Searo Seahawks ontem. Em técnicos para perda de jada, o pass rush melhorou em relação ao ano passado, a gente viu o Jamal Adams sendo utilizado em blitzes, a gente viu o Jamal Adams lendo a jogada e na própria questão física, né? Pancada para tudo quanto é lado. Então, beleza, o Julian Edmund teve um jogo maravilhoso, mas ele estava recebendo pancada toda hora. Era uma coisa intensa, física, que eu acho importante numa defesa. Claro, desde que seja leal, né? Se passa um pouco do limite. Aí, se é falta, a gente tem que considerar isso. Mas, dentro das regras, se você joga de maneira intensa, é algo positivo para uma defesa, para intimidar o adversário. Na verdade, você já dita o Ken Newton não foi tão intimidado assim, né? Chegou a quase 400 jardas, mas eu vou falar do Ken Newton em outro vídeo. Aqui é sobre Seattle. 2-0, Searo Seahawks briga forte para ser campeão da divisão. No meu vídeo para o ispn.com.br eu coloquei Seattle como um dos cinco favoritos da temporada porque tem o Russell Wilson. Quando você tem um quarterback de elite, você pode sonhar. E a defesa está jogando melhor que no passado, sobretudo em infiltração no backfield, sobretudo no pass rush. E o Jamal Adams, nossa, deu um fogo aí. E o Jamal Adams está bem intenso e ajudou a melhorar essa defesa. Eu acho que foi uma troca que fez sentido. Já achava antes, agora acha ainda mais. Certo? Fizemos todos os treinamentos. o Jamal Adams. Obrigado a vocês por mais, pela audiência em mais um vídeo. Não se esqueça, como eu falei, se inscrever no canal, like no vídeo e comenta aí até onde você acha que Seattle pode chegar. É um favorito na NFC, ainda mais agora com as lesões em São Francisco e etc. Manda aí. Tchau.